salve galera bora para o nosso giro grátis aqui galera nosso tabogás e hoje eu tô de abelinha aqui abelinha fofa uma coisinha mais fofinha bora rodar então primeiro o gato eu vi o detetive ali cara ele vai vir hein ele apareceu aí na tela hein é uma coisa hein parece que o cara vai vir hein quer ver não cara eu fui telado ah não olha fui telado mesmo assim duas e uma o cara é uma coisa segunda grátis vamos lá cara que que vai rir vai ser traição de novo cara esse giro grátis eu vou te falar coisa é uma coisa é uma coisa vez cinco cinco gemas beleza terceiro giro grátis vamos ver o que que vai sair isso daqui velho um não vai ser beleza vai ser três ou dez vai ser dez fechou dez top depois daquele anúncio top galera outro outro girão aqui que que vai vir esse depois do anúncio cara também tem coisa boa hein cara é melhor do que começando a interação velho acredito cara coisa que a boca vem uma gema cara maldade mais um giro grátis depois daquele anúncio galera eu vi o detetive que esse detetive tá telando comigo cara vem aqui detetive o papai cento e cinquenta três três então três sai desse daí não vem nessa aqui não vem pelo menos três e três também tá bom Robin Hood aqui mais um giro grátis depois daquele anúncio top cara fui telado agora pouco vem se agora vai destelar né cara vai vir cinco geminhas beleza show de bola e mais o último giro grátis depois daquele anúncio top vamos ver o que que vai dar nessa última uma coisa boa cara não vai ser essa vai ser quinze vai ser quinze ou setenta e cinco passou do lado obrigado amigo você é um amigo adeus